Marcelo Freixo. Senhor presidente, mais uma vez o Congresso Nacional aprova uma medida da maior importância, porque aprovar nesse momento uma política de benefício às microempresas, às pequenos e médios empresários, uma política de crédito que possibilite que esses empregos não venham a fechar, que esses empresários não venham a encerrar os seus negócios, isso ajuda o trabalhador. É uma posição de maturidade. Nós do PSOL sabemos que esse projeto pode ser melhorado, por isso tem emendas e não tenho dúvida que essas emendas poderão ser atendidas, como por exemplo a questão da taxa de juros. Não tem sentido nessa crise tão profunda cobrarmos algo além da taxa selic. Deveria ser abaixo, ou no máximo, nesse momento, a própria taxa exclusivamente. A própria quantidade de crédito, que era originalmente no projeto de 50% e foi reduzida para 30% do faturamento, é também algo que em breve, se nós não votarmos agora no projeto original, provavelmente, presidente, nós vamos ter que voltar a esse texto, porque essa crise econômica certamente será muito maior do que a gente está imaginando. Fato importante é que não tem como separar a crise econômica da crise da saúde. As imagens que nós tivemos ontem de Manaus, daquelas covas rasas, são devastadoras, presidente Rodrigo Maia. E ali em Manaus não tem debate sobre crise econômica ou não. Diante da imagem de cova rasa, das famílias, ali não são números, ali não é estatística. Cada um daquele caixão enterrado naquela cova rasa é uma família que está destruída. Então, nesse momento, votar para que as pessoas não percam o emprego, votar para que tenham mais leito, votar para que... É a mesma coisa. É um projeto para salvar o país. É disso que a gente está falando. Então, parabéns ao Congresso Nacional. Quero agradecer à deputada Joyce Hassmann por ter sido muito atenta às todas as reivindicações. Nós consideramos da maior importância que esse sistema de crédito leve em conta as cooperativas de crédito, também as OSCIPs, que trabalham fundamentalmente com o sistema de crédito para setores populares. Hoje, as favelas e periferias são centros de trabalho de empreendedores também. Existem muitos negócios que acontecem e financiamentos que acontecem nesses setores mais pobres, atingindo fundamentalmente uma população de mulheres, inclusive, que são produtores de geração de emprego nessas áreas. Então, que bom que a gente conseguiu. Agora, é necessário entender que proteger o microempresário é garantir o emprego para mais descanto a produção da população brasileira, que vem dessa carteira assinada de micro, pequeno, empresário e médio, empresário. Mais da metade dos trabalhadores vêm dessa possibilidade de emprego. Então, garantir que não haja demissão para que esse sistema de crédito aconteça é beneficiar o trabalhador. Mais um ponto favorável nesse sentido. E que a gente consiga melhorar esse projeto a partir das emendas colocadas, mas vamos aprovar, de qualquer maneira, o substitutivo. Presidente.